que causaram inúmeras mortes em Cuba, que destruíram as plantações de cana em Cuba, que causaram prejuízos incontáveis à produção no país de Cuba e que os Estados Unidos, no seu nariz, nada vê, nada escuta, nada percebe. Depois de inúmeros protestos do governo cubano e nada acontecer, eles enviaram esses heróis a descobrir os planos terroristas. E eles descobriram e o governo cubano notificou os Estados Unidos. Certo, pensava, quem sabe, ainda que desconfiasse desde o início, que a ação dos Estados Unidos contra os terroristas acontecesse, já que eles são o país que dizem que estão em guerra com o terrorismo. E o que aconteceu foi o contrário. Os terroristas continuam soltos, fazendo seus atentados, e quem foi preso e detido durante dois anos sem sequer direito a contato com advogados, com direito a qualquer, digamos, direito civil de julgamento, foram os cubanos, que haviam denunciado o terrorismo. Esse processo condenou-os sem qualquer prova a duas prisões perpétuas, o que teve a maior pena, mais 15 anos, e hoje se encontram incomunicáveis. Os pedidos de revisão do processo, que foi uma farsa, que se deu com o júri, onde possivelmente até agentes terroristas de Miami participaram, até hoje não ocorreu. A ONU já pediu um julgamento, a Anistia Internacional, diversos prêmios Nobel, e nada acontece. Então, esse julgamento que foi negado aos cubanos, hoje nós vamos fazer aqui com personalidades no nosso júri, personalidades na defesa, personalidade na acusação. E esse é o grande momento. Nós queremos agradecer, então, a todos, convidar para amanhã, para a Convenção em Solidariedade ao Povo Cubano, Convenção Estadual, e, posteriormente, certamente, à Convenção Nacional. Quero deixar um abraço do deputado Adão Vilaverde, ele só não se encontra nesse momento aqui, porque ele não se encontra em Porto Alegre, está fora de Porto Alegre, mas insistiu que nós estivéssemos aqui e trouxéssemos um abraço dele, a solidariedade dele, sendo embaixador, à luta do povo cubano, pela sua independência, pela sua autodeterminação e pela justiça para os cinco cubanos. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Passo de medrato a palavra para a companheira e camarada Mari Perusso, nossa secretária adjunta da Casa Civil. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Em especial, gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentando o embaixador cubano, Carlos Amorra, o nosso presidente da Associação José Martí, Ricardo, e o nosso sempre governador, Olívio Dutra, os demais companheiros da mesa. Hoje é um dia muito especial, são 27 anos de Associação José Martí, 25 anos de relações diplomáticas, novamente, entre Brasil e Cuba. E nosso momento, hoje à tarde, no Palácio, temos a oportunidade de, mais uma vez, mais uma vez, porque nós tivemos essa oportunidade, no governo Olívio Dutra, de nosso governo estadual resgatar um pouco esta questão das relações de cultura, de comércio, científica, tecnológica, em todas as áreas, com um país tão caro e tão importante para nós como Cuba. Então, queria parabenizar a Associação José Martí, que, ao realizar esta sexta conferência, dá a oportunidade ao povo e ao governo gaúcho de fazer esse resgate. E, também, de uma forma muito especial, queria parabenizar de quem teve essa ideia do Tribunal de Consciência, de a gente poder discutir um pouco esta questão dos cinco com outro ponto de vista, um ponto de vista que não está na mídia todos os dias. Então, parabéns ao José Martí e a todas e a todos nós que temos o sonho de transformar esse país com nações soberanas, livres, com povos, com a autodeterminação dos povos. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Mari. Bom, passo, então, agora a palavra imediato para a companheira, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon. Boa noite. Boa noite, presidente Ricardo Husbert. Cumprimentar, cumprimento toda a mesa, nosso embaixador, especialmente, querido Olívio. Todos deveriam ser destacados, mas acho que o importante é dizer que a gente se emociona de continuar tendo uma associação firme, persistente, se espantando, trazendo a pauta do cerco criminoso que se faz a Cuba, da impunidade em relação a esse cerco, com que os Estados Unidos seguem solenemente a sua história, um povo que é exatamente acusado pelas suas qualidades, qualidades que não são suportadas pelo capitalismo, que se reinventa nesse mundo, de todos terem dignidade, de todos serem tratados como seres humanos de direitos, e que resiste bravamente, e, nesse caso, bravamente, como uma ilha de fato, uma ilha onde se prioriza a vida. E acho que o Brasil deve uma ação mais contundente. Já é tempo, já é hora, já temos governos, já é o segundo, agora com Dilma, segunda etapa de governos democráticos e populares que têm que ajudar a romper esse cerco. Então, quero parabenizar a José Marti, a todos que estão engajados por essa reescrita desse julgamento, mas, principalmente, porque sacode as nossas consciências, sacode a nossa omissão a maior parte do tempo, e faz com que a gente não perca a utopia. É possível, sim, uma sociedade com dignidade para todos. Eu, hoje de manhã, vivi mais um Câmara na Comunidade, e eu queria compartilhar com vocês o que a gente está fazendo todas as sextas-feiras, e era no Maitá. E ali tem uma vila que se chama Vila Liberdade. E não dá para acreditar no que a gente enxerga, 500 famílias que têm água só de noite, pingadinho por mangueira, sem luz, não tomam banho, não tem chuveiro, não é duas ou três famílias, é banho de bacia e banho frio. Vocês imaginem o resto da situação de uma comunidade no centro, do lado de um grande evento, de um grande empreendimento, chamado Arena do Grêmio, que está sufocando, que está massacrando o entorno. Então, a gente está... A voracidade do capitalismo que se reinventa através desses grandes eventos, flexibilizando tudo, produzindo segregação social, porque os pobres ou eles são enterrados no pó, no lodo, no esgoto, porque está assim, Nossa Senhora das Graças, ou eles são...